E aí gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, segunda-feira de muito trabalho pra gente. Mas esse vídeo de hoje, hoje provavelmente saíram dois vídeos. Esse aqui porque é um vídeo extra de programação pós-ENEM aqui, sobre o que a gente vai fazer aí pós-ENEM e o que é importante pra você agora que o ENEM passou, tá? Independente do resultado, certo? Então já se inscreve no canal se não for inscrito e curte esse vídeo porque você vai ajudar demais o canal a crescer, sabe? Tem muito conteúdo aqui para o ENEM, para o ENEM do ano que vem já e outros, mais vestibulares que a gente vai falar nesse vídeo aqui especificamente. A primeira coisa, eu tô pegando meu celular aqui porque eu anotei aqui as informações importantes, o que você deve fazer agora pós-ENEM? Se você viu lá que você tem uma nota boa, você conseguiu ter, na verdade, um número bom de questões certas, foi bem na redação, é hora de você começar a se programar agora para as próximas datas do ENEM. Mas se você acha que não foi tão bem no ENEM, a mesma coisa, você deve se programar para as próximas datas porque de repente você vai se encaixar em alguns dos pontos que a gente vai encontrar aqui ou também se você quiser se preparar já para o próximo ENEM. Eu espero muito que vocês entrem na universidade agora, durante esse ano, nesse próximo ano. Mas, enfim, a gente tem que colocar o pé no chão e ver quais são as realidades disponíveis aqui, certo? Primeira coisa, as datas que a gente vai falar, na verdade, a gente não vai falar de datas porque elas não estão ainda abertas, mas a gente vai falar de proximidades comparados a resultados, datas passadas, que geralmente a gente sabe onde vai sair. E eu vou deixar os links onde vocês vão procurar melhor essas datas. E lembrando que sempre que essas datas saírem, elas forem divulgadas, eu vou possivelmente colocar na aba comunidade ou fazer um stories no meu Instagram ou no Twitter ou até mesmo fazer um vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Geralmente, a gente vai definir aqui, a gente sabe disso, na verdade, que o resultado do ENEM, com a sua nota, sua nota final, esse é o primeiro ponto, vai sair em janeiro, certo? Ele tem que sair antes do ano letivo iniciar para você poder fazer sua matrícula na universidade, entrar na universidade, qual que você escolheu. Então sai em janeiro com a nota da redação. Então a gente vai ter tudo isso em janeiro. O mês de dezembro agora é um mês que não vai ter movimentação, tá? Então vai sair em janeiro. Após a divulgação da nota, é aberta no espaço, no período curto, são só alguns dias que também não tem divulgação, mas já em janeiro, tá? Que fiquem de olho nisso. A gente vai ter a abertura do SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que é para aqueles que querem entrar na Universidade Federal utilizando a nota do ENEM. O requisito para você entrar numa Universidade Federal é não zerar a redação. Esse é o requisito básico. Você não pode ter zerado a sua redação para poder entrar. Agora, a nota, tá? A nota do ENEM, a nota da prova, da prova múltipla escolha, isso vai depender muito para você entrar no curso que você quiser, vai depender muito da nota, da nota de corte que foi estabelecida para tal curso, se eles colocaram uma nota, se nesse ano que você está prestando, a nota de corte vai ser alta ou vai ser baixa, dependendo do número de candidatos por vaga por curso. Então, vocês têm que ficar de olho, porque assim que sair a sua nota do ENEM, provavelmente a gente já vai ter a divulgação até naquele período ali de qual vai ser a data de abertura do SISU, tá bom, gente? E são poucos dias, conseguiu a nota, vai para a Universidade e faz a matrícula, tá? Se for o seu caso, se é isso que você quer, se você tiver a nota suficiente para isso, tá? Você vai olhar lá no site, vai se inscrever, é tudo por via internet mesmo, vai se inscrever, entrou, viu que está certo? Vai lá fazer a sua matrícula. Então, o primeiro passo é ir acompanhar na internet, tá bom? Então, eu já falei da divulgação do ENEM em janeiro e da divulgação da abertura do SISU. Abrir o SISU, a gente vai ter agora, o SISU é importante porque é para você iniciar aí no ano letivo mesmo, do próximo ano, 2020. Abrir o SISU, ProUni, Programa Universidade para Todos. O ProUni é uma parceria entre governo federal e universidades privadas, então ele é para você entrar na universidade privada, com bolsas, dependendo da sua nota e dependendo também da condição social também, que existe um requisito social para poder ter o ProUni, para poder ter essa bolsa, ou 50% ou 100%, tá? Você tem que aliar os fatores de condição social com nota. Mas o mínimo para você poder se candidatar é não zerar a redação, novamente, então é importante, não zerar a redação, e ter o mínimo de nota na prova múltipla escolha de 450, tá? Você tem que ter no mínimo 450 pontos no Enem para poder se candidatar. Também não temos ainda, nesse momento que eu estou fazendo, hoje é dia 10 de novembro de 2019, ainda não temos a data abertura do ProUni, mas eu também vou deixar o site do ProUni para a gente poder acompanhar, tá? É importante que vocês acompanhem, não pode perder datas, perdeu, acabou. É só para o ano que vem, tá bom, gente? Então cuidado com isso. A abertura do ProUni, o ProUni já tem um tempo maior, tá? Ele vai logo após a abertura do Sisu, geralmente, tá? Mas começa então em janeiro, final de janeiro ali a gente já tem a abertura do ProUni, e a gente vai ter para poder se candidatar aí ao ProUni, alguma universidade, com o mesmo esquema, você vai procurar a universidade, ver quem está oferecendo bolsa ProUni, qual curso, qual que é a demanda. Vai até geralmente março, então vai de janeiro até meados de março ali o ProUni, e tem um motivo de ser um tempo maior. Esse tempo maior é justamente porque você tem que levantar a papelada, várias comprovações da família, comprovações pessoais, às vezes a fila, dependendo da universidade privada, a fila é muito grande, o período que você fica ali dentro da universidade, às vezes você tem que ter entrevista com um assistente social da universidade, isso depende muito da universidade que está oferecendo, tá? Não é sempre assim, tá bom, gente? E aí você precisa ver. O que acontece é que muitas pessoas que conseguem o ProUni, vai até março, às vezes entram na universidade já com o ano letivo já em curso, já o início, porque o ano letivo começa em fevereiro, aí a pessoa entra em março. E tem todo um requisito para você manter a sua bolsa até o final da universidade, tá? Seja 50% ou 100%. Você tem que ter uma média de pontos e você precisa ter também, no site do ProUni vocês vão ter tudo isso, um número mínimo aí de falta, você não pode reprovar por falta, por exemplo. Mas muitas pessoas ficam preocupadas, mas se eu entrar na universidade em março, porque foi quando o meu ProUni foi aprovado, eu já vou ter estudo de falta? Não, você precisa ter um requerimento, tá? Que você é estudante do ProUni e fiquem tranquilos, porque muitas pessoas vão estar na mesma situação com vocês, até mesmo na sua sala, tá? Vão entrar com já esse requerimento, onde você não vai levar essas faltas, porque na verdade não são faltas porque você ainda não estava nem matriculado, tá? Então, porque o governo tem que fazer esse acordo, inclusive com as universidades, porque aí você tem um tempo maior para poder entrar no ProUni, tá? Então, é um processo um pouco mais lento, tudo bem? E por último, ainda falando desses processos aqui pós-ENEM, a gente tem o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Atenção, o FIES, ele também é uma parceria público-privada, uma parceria entre o governo federal e universidades privadas, é para a universidade privada, o único que a gente falou aqui que é para a universidade federal é o SISU, tá? O FIES é um pouco diferente do ProUni, porque você tem bolsas, só que você paga parceladamente essas bolsas. Na verdade, você está pagando com juros menores do que é comum no mercado. E até mesmo quando você termina a sua universidade, pode ser que você ainda esteja pagando essas parcelas para o governo financiar a tua universidade, tá? Então, você paga a universidade, só que com parcelas menores, né? Com parcelas mais equilibradas, com juros menores aí do mercado. O FIES também tem abertura após o ProUni, tá? Então, é um processo para você ir pesquisando, para você ir procurando. A questão do FIES é que você também não pode zerar a redação, ok? E você também tem que ter uma nota mínima na prova de múltipla escolha de 450 pontos. Todos os sites, como eu já falei para vocês, não quero ser repetitivo, mas é importante que a gente fique de olho, estarão aqui na descrição, tá? Ainda com as datas em aberto, mas provavelmente em janeiro a gente já vai ter abrindo tudo aí. Logo, logo, fiquem de olho, entrem sempre nesses sites, tá? Porque eu vou fazer isso também, mas é importante que vocês fiquem de olho também para não deixar passar nada, tá? Lá para janeiro a gente já deve ter todas essas definições, ok? Bom, esse é o recado das datas. Agora, pós-ENEM já começa hoje, na verdade, também. Estamos focando, a partir de agora, em vestibulares estaduais de diversos locais, localidades do Brasil, tá? Já fiz uma seleção aqui de editais, já li bastante edital, hoje passei aí um tempo lendo editais, procurando o manual do candidato, para a gente poder organizar tudo isso aqui, tudo bem? Então a gente está indo, principalmente agora, por tempos de... por questão de organização, a gente está indo por períodos de... de demanda, não só de demanda, mas de urgência nos vestibulares, tá? Então, peraí, que eu vou pegar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente já vai ter um vestibular, por exemplo, no próximo fim de semana, agora, que é a primeira fase aí, vestibular Unicamp, dia 17 de novembro. Então, o vídeo que vocês vão ver hoje, provavelmente vai ser a gente falando um pouquinho do edital da Unicamp, organizando isso e fazendo aí questões de uma prova da Unicamp, que eu escolhi uma prova recente, a última prova da Unicamp, para a gente ver como é cobrado e a gente vai conversar sobre isso. Depois a gente vai ter FUVEST, a gente vai ter... a gente vai ter... UEM, a gente vai ter... vários outros vestibulares aqui. A gente vai ter a UERJ, que é uma demanda muito grande e o vestibular está muito próximo. Então, essa semana, a gente vai ter discussões aqui sobre a UERJ. Eu andei olhando, no geral, os editais e fiquei muito feliz, assim, de saber que... acho que... praticamente o conteúdo que a gente fez durante esses dois últimos anos, eles atendem... esse conteúdo atende a todos esses editais. Sabe? E o que a gente tiver tempo e tiver ainda precisando, a gente ainda vai fazer videoaula aqui, tá? As videoaulas não vão acabar nesse ano, tá? A gente não vai ficar só fazendo questões e discutindo, mas a gente precisa ter videoaulas porque existe uma demanda ainda, existem questões que precisam ser discutidas. Uma vez me perguntaram, assim, professor, mas você não tem medo do conteúdo acabar, de você não ter mais nada? Eu falo, não, história... Não tenho medo porque a história não para, sabe? Inclusive, a gente vive a história aí, né? Mas a gente vai falar de muita coisa. Eu selecionei também, a gente vai falar de vestibular o NEB, né? Estadual da Bahia. Vamos falar de vestibulares aí pra tudo quanto é lado desse Brasil aí. E alguns, assim, aqueles que a gente não conseguir dar o foco específico, mas todos esses que a gente estiver estudando nesse processo, nesse período, eles servem também, tá? E eu vou falar um pouquinho da diferença dos editais, o que pode ter mais, o que pode ter menos, a gente vai discutir isso. Hoje mesmo, já está saindo um vídeo aí, a gente vai responder questões da Unicamp e falar um pouco sobre o edital da Unicamp, tá? Já li o manual do estudante, do vestibulando, o edital, e um monte de coisa, tá bom? A gente não vai parar por aí. E também, como eu falei pra vocês, conteúdos que a gente precisar mais, a gente vai fazer aqui no canal, até mesmo porque tem gente que está concluindo o ensino médio, tem gente que está no ensino fundamental e estuda, tem gente que gosta de assistir o canal, mas que não está necessariamente tentando vestibular, e eu acho que isso é muito válido, né? Então a gente vai falar de temas, pro ano que vem, provavelmente a gente vai manter essa nossa playlist, a gente vai manter essa organização, eu preciso organizar mais a playlist, tem muita gente que pede para eu organizar a playlist por questão de nome, porque em sequência elas estão já alinhadas, tá? Mas a gente vai ter ainda, história geral, história do Brasil, a gente tem que falar muita coisa, cada dia a gente vai especificando mais, e fazer muito exercício ano que vem também, mas a gente continua daqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, mais tarde tem já aula, já tem um vídeo já falando aí de vestibular Unicamp, para você que for tentar Unicamp, e para você que não for tentar, também vai servir, porque é matéria, é conteúdo que a gente vai ter, que vai servir para todos os outros vestibulares do Brasil, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, até daqui a pouco. Um grande beijo, fui! E aí